Eu vou abrir. Diga, estás aí? Saí da enfermaria hoje, meu. A Eddie disse que já me ouviu cachar tanto que chega para a vida toda. Típico da Eddie. E o braço? Ah, está a meio caminho. Desculpa, piada de amputado. Não, mas a sério, parece que ainda sinto a mão direita, sabes? Acho que chamam a isso de dor fantasma. Ah, foi o que Eddie disse. É uma merda. Tenho dores nas articulações dos dedos. Tipo, depois de uma longa viagem com as malas comprensas, eu tento dobrá-los e... Bem, eu tenho de ir andando. Ou se quiser ou pôs-me a bolir na Terra, tenho de ver se consigo pagar os analgésicos que a Eddie me dá. Até logo. Até logo. Precisas de reabastecer? E agora, como é que é isso? Pois, não há gasolina que dure. Vida de vai, Diego. Deve ter mais cenas logo. Olá. Até logo. Fazerem o ver, Diego. Olá, Damon. Como vai o negócio das armas? Digo. Boa. Tenho um trabalho que te pode interessar. Não contes comigo, Cope. Estou ocupado. Até para saberes de um campo de reapers? Aqui? Na mata das cascatas? Reapers por aqui? Onde? Pensei que te interessasse. Ouvi dizer que tu e o Boozer foram atacados por eles. Não tenho visto o Boozer por aqui, pois não? Onde, Cope? Perto de Separation Meadow. A Flak. Tu sabes quem é, não? Ela viu-os de perto. Passou pelo campo deles durante uma recolha. Não te preocupes. Eu trato deles. Já há ovos podres. Olá, Jazzy. Como anda a minha coencinadora favorita? Bruceman, estás acordado? Boozer. É, Lick. Estou meio abananado, sabes? Olha, estou a caminho de Separation Meadow. O Cope diz que há um campo de reapers aqui. Reapers? Estão para norte? Ya, Boozer. O que é que se passa com estes tipos? O Elkai disse que os reapers estavam à nossa procura. Que tínhamos a cabeça à prémio. Mas que raio. Como assim? Quer dizer... Ya, já matei o pessoal marado dos cornos, mas não os andei a perseguir. Mas, pelo menos, não que me lembre. Pois, foi o que eu pensei. Ah, reapers. De quando termina? Vamos lá. Não, não, não. Prepara outro lugar aqui, outro lugar. Somos mesmo, os amigos. Precisa juntar-se a nós. Agora pensa nisso. Mas não penses muito tempo. O outro será o The Reapers do Carlos? Volte. Vá, Vá, Vá. 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 E aí agora, Reapers, não caberão. Ei! Rápido, baixa-te! Pronto. Não, não, não. Não, não. 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 Descende, irmão. Descende, e encontrarás o perigo. Não. Nem pensa. Não. Não. Ele anda aqui! Aqui! Está aqui! 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 Sim! Para de fazer! Com a minha loucura! Ora, cá estou eu! O que? �비 Obrigado! Livres! Estão livres! Feiram o meu irmão, sabia? Agora vou fazer-vos um milho! Reeper de um cabrão! Ah! 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 O que? Cope, está feito! Os Reepers que andavam por aqui já não chateiam ninguém. Que boas notícias, St. John! Falei com o pessoal no outro dia, incluindo o Manny. Sei que tens andado a ajudar o campo. Só te queria agradecer. Mark Copeland termina. Tchau, tchau!